Está registrada, ela foi divulgada por veículos importantes de comunicação também, como o site Antagonista, que é ligado também ao grupo UOL, né? Então, é o Instituto de Pesquisa que coloca Bolsonaro à frente. Essa é uma tendência, Bolsonaro, a gente vai mostrar daqui a pouco, outras pesquisas encostando cada vez mais. Existe uma tendência de estabilidade ou de virada? Doutor Edmilson, na sua visão. Na minha opinião, os números estão se mostrando estáveis nos últimos levantamentos. Essa do Datafolha, por exemplo, Lula, caiu dois pontos dentro da margem de erro e Bolsonaro teve também uma subidinha dentro da margem de erro. Mas o fato significativo dessa pesquisa, Rafael, na minha opinião, é que depois de 40 minutos no Jornal Nacional, depois de um debate feito pelo pool de emissoras de TV de São Paulo, depois do Auxílio Brasil sendo lançado e começado efetivamente a ser pago, preço da gasolina baixado artificialmente para atender a eleição, Bolsonaro continua exatamente no mesmo ponto que estava no último levantamento. Ou seja, aparentemente, Bolsonaro está batendo no seu teto. É evidente que campanha... O senhor não acredita nessa pesquisa que a gente acabou de mostrar? Eu estou ouvindo pela primeira vez na minha vida falar em Instituto Futura Inteligência e pela primeira vez estou ouvindo falar em Banco Modal. Confesso, a minha ignorância não conhecia nenhum das duas instituições. Eu prefiro confiar nos institutos que estão aí há décadas fazendo pesquisas com a margem de acerto altíssima, ainda que, como o Glauco colocou, aqui ali uma eleição ou outra surpreende, porque, como eu disse, pesquisa é fotografia. E, no prazo de 24, 48 horas, ela pode se alterar. Eu vou lembrar rapidamente, para não tomar mais o tempo, que, em 1988, o Paulo Maluf era dado como eleito na véspera da eleição. Era um dia e venceu. Na Bahia também teve esse fenômeno de, no prazo de 24 horas, a curva ascendente de um e a curva descendente de outro fez com que, no momento da coleta dos votos, o resultado da pesquisa foi alterado. Mas isso é exceção que apenas confirma a regra. Os números, em regra, são confiáveis e os métodos são científicos. O senhor citou 2018, que foi uma eleição atípica. Atípica também pela força das redes sociais. As redes sociais podem fazer esse tipo de mudança também? Sem dúvida nenhuma. Veja bem, eu queria lembrar de um outro exemplo aqui, Rafael, para mostrar o quanto a eleição é um fenômeno ímpar e, por isso mesmo, muito interessante, por isso nós estamos aqui conversando sobre isso. Vou citar dois exemplos. A eleição para prefeito, em Manaus, tinha Vanessa Graziottin muito bem colocada nas pesquisas, com vitória dada como certa. Ela jogou um pouco de água na cabeça dela no passeato um dia, os marqueteiros fizeram mau uso desse episódio e ela acabou perdendo a eleição. Não, a análise depois é que acabaram vendendo a Vanessa como uma mulher fraca, que uma lata de água na cabeça pode atingir, e desconstruiu a imagem que ela tinha feito ao longo de décadas. Arthur Vigílio foi eleito. Na Espanha, não vou me lembrar o ano, o primeiro-ministro estava também virtualmente reeleito. Aconteceu o atentado nos trens de Madrid e o eleitorado mudou a sua percepção também no prazo de 48 horas e as pesquisas, nesse caso, também não captaram isso. Então, é preciso entender que nós estamos falando de uma fotografia feita com metodologia científica, que tem se mostrado confiável ao longo das décadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas que aqui, eventos inesperados, que isso, é claro, pode acontecer uma coisa com Lula, pode acontecer uma coisa com Bolsonaro, pode acontecer um fato externo que mexe na percepção do eleitor e é por isso que Magalhães Pinto dizia que política é como nuvens. Você olha, está do jeito, daqui a pouco você olha, está de outro. Sim, eu gosto muito da frase do grande jornalista Paulo Berings, um grande abraço para ele, que ele diz o seguinte, em política tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada. Glauco Túlios, a sua análise acredita nesse instituto de pesquisa que é novo, não tem aquela tradição toda de um data folha, de um IPESP, antigo IBOP? É, na realidade, nós percebemos que 2018 trouxe para nós uma avaliação dos institutos de pesquisa, dizendo que Bolsonaro não ganharia de ninguém. Isso é importante. Pois é, de ninguém. Ou seja, uma indução na avaliação dos quadros. O que nós percebemos em 2018, na realidade, foi a entrada da nossa libertação. Eu digo nós, como cidadãos de bem, temos agora acesso à informação como ela é. Não mais os veículos tradicionais da grande mídia nos entregando a maneira que eles enxergam a realidade. E aqui eu falo para o cidadão consciente. Você vê Bolsonaro saindo às ruas, o que você vê? Você vê uma multidão. Você vê Lula saindo às ruas, o que você vê? Meia dúzia de gato pingado. Então, é muito bonito você observar que os jornais todos de esquerda, todos alinhados com a esquerda, eles, claro, registram uma realidade que os meus olhos não identificam. Meus olhos não identificam. Agora, eu quero fazer aqui uma consertação na argumentação do doutor Eudmilson, que ele falou que a gasolina foi rebaixada, foi diminuído o valor artificialmente. Doutor, a Petrobras era a empresa mais endividada do planeta Terra. Só dava prejuízo. E aí, depois que o governo federal começou a estabelecer a excepcional governança ou boa gestão da Petrobras, nós começamos a ter lucro na Petrobras e uma indução de má gestão, colocando a Petrobras para 38% de rentabilidade, onde as outras petrolíferas mundiais estavam com sensibilidade, do momento que nós estamos vivendo no mundo, pós pandemia e guerra, e todas estavam com as margens reduzidas. Aqui no Brasil, não. Uma Petrobras com 38% de margem. Por isso, o presidente interveio acertadamente e colocou os preços em condições de que nós, cidadãos brasileiros, tivéssemos uma realidade que nós estamos vivendo agora, que trouxe para a economia, além de um vincejo, além de um incremento, deflação. E isso é um excelente resultado. Não foi um rebaixamento artificial, viu, doutor Edmilson? Muito bem, tem uma pergunta, doutor Edmilson, aqui, do Juninho Souza, pelo YouTube. Esse cara, deve ser o Glauco, vive numa bolha. Comício de Lula tem atraído multidões. Você está numa bolha, Glauco? É o questionamento do Juninho Souza. É só a gente olhar as imagens para saber quem que está em bolha, né? Porque o último evento dele não deu 10% dos eventos que o Bolsonaro realiza. Quando o Lula sai às ruas, o Lula tem coragem de sair às ruas. Bolsonaro sai. Você vê o Lula, você que está falando aí que eu estou numa bolha, não tem problema, a sua opinião pode ser dada. Agora, observe o fato como ele é. Você já viu o Lula ir às ruas? A declaração que se tem agora é que ele vai ficar 30 dias sem dar declaração. Deixa eu passar a bola. Inclusive, daqui a pouco tem um vídeo de um idoso se manifestando, chamando o Lula de alguns adjetivos e ele foi repreendido, deu a maior confusão. Lula atrai multidões ou não, doutor Edmilson? Por onde quer que passe. Lula é o maior fenômeno político da história desse país, superando Getúlio Vargas, diga-se de passagem. Juscelino Kubitschek também? Também. Bolsonaro também? Não, por acaso, Bolsonaro não coloca nesse time, por acaso, depois de dois mandatos, saiu com 87% de bom ou ótimo, elegeu a sua sucessora e depois a reelegeu. Ninguém fez isso. Por quê? Porque, inclusive, ele estava preso em 2018, enquanto os institutos colocavam o nome dele na cédula, na cártula, ele liderava as intenções de voto para a eleição. Nunca ganhou no primeiro turno, doutor? O Lula... Nunca ganhou no primeiro turno? O Lula é o maior fenômeno político. Ele teve eventos fabulosos agora em Salvador, ele acabou de ter um agora em Fortaleza, no Piauí também. Agora, o Lula não dispõe do aparato que um presidente da República tem, de gabinete de segurança institucional, de homens que vão na véspera e nas vésperas e fazem uma abarrição completa, posicionam atiradores de elite, muitas motocicletas, polícia federal. São 200, 300, 400 homens. Uma boa parte daquela multidão que a gente vê nos comícios de Bolsonaro são policiais, fardados e apaisando, fazendo a segurança e tem que ser feita mesmo. Isso quer dizer que não é um movimento espontâneo, então? Não, absolutamente. E aquilo ali, há movimentos. Como todo mundo faz movimentos para atrair pessoas para os seus eventos, isso é próprio da política e não é só na presidência da República, a política local faz isso também. Mas uma boa parcela daquele pessoal que a gente vê, eles são policiais, inclusive muitos apaisando, e está correto, tem que proteger a figura do presidente da República mesmo, porque ele é uma instituição. Mas o Lula hoje não dispõe disso mais, não. Veja o que aconteceu ontem na Argentina, me parece até que está na nossa pauta com Cristina Kirchner, que por acaso também... O Lula tem um aparato de segurança invejável também. O Lula tem um aparato de segurança, por ser presidente da República, mas nada que se compare ao presidente em exercício, naturalmente. Porque você tem um gabinete de segurança institucional... Que relação tem a segurança do Lula e do Bolsonaro com as multidões? Não estou entendendo, doutor. Relação completa, Glauco. Ah, então o senhor está dizendo que as multidões que são registradas, quando o Bolsonaro vai às ruas, sai às ruas, é da segurança, é isso o senhor está dizendo? Não, estou dizendo que o Bolsonaro tem toda a segurança para se misturar no meio da multidão com a segurança que o Lula não tem hoje, porque ele sabe que ele pode ser morto a qualquer momento. Por quê? Porque ele não tem esse aparato de segurança. Então, há muitas cautelas. O Bolsonaro também não corre risco mesmo assim? Corre risco, mas um risco menor por quê? Porque tem um aparato de segurança profissional, paga com o nosso dinheiro, diga-se de passagem, para protegê-lo e, repito, está correto, tem que proteger mesmo. O maior esquema de corrupção da história do Brasil, com devolução de 29 bilhões de reais, foi o que o Lula capitaneou. O Lula teve petrolão, teve mensalão. E aí o senhor falou que nós pagamos com o nosso dinheiro. E esse dinheiro? Quem que faz o cálculo da devolução de 29 bilhões? Qual o impacto disso na economia? Quantas mortes isso gera? Nunca se teve um esquema de corrupção. O senhor falou que ele foi o líder mais emblemático da história do Brasil. Realmente, sobre os ombros dele, está o sangue de muitas vidas, que 29 bilhões de reais desviados, simplesmente estabeleceu. Esse número de 29 bilhões é simplesmente parte de uma narrativa que tenta se impor à opinião pública. Só da Petrobras, 6,5 bilhões. Um esquema de corrupção. Ainda assim, Glauco, esses 6 bilhões que sejam, e não cabe aqui discutir isso, porque nós não temos números confiáveis à mão, não se comparem absolutamente... Foram devolvidos. Espera aí, doutor, me perdoem. É um fato. Não estou dando a minha opinião, doutor. Foram devolvidos 29 bilhões. Que tenham sido 6 bilhões, não, os 29 não foram, foram 6 bilhões. 6 bilhões só na Petrobras, doutor. 6 bilhões foram devolvidos. Isso não se compara em absoluto com o prejuízo que isso causou à economia brasileira, inclusive quebrando nossas construtoras, que era uma referência mundial. Como é que é? Exatamente. O senhor está dizendo que o desvio da corrupção quebrou construtoras? Eu estou dizendo que os equívocos cometidos pela Lava Jato, atropelando Constituição, atropelando Código de Processo Penal, no afã de condenar um determinado partido, diga-se de passagem ao qual não sou filiado e nunca fui, no afã de condenar um determinado partido, no afã de tirar um determinado candidato da eleição de 2018, causou um prejuízo muito maior do que aquilo que foi... Esse argumento é um argumento falacioso. O senhor está dizendo que mais de 20 juízes que registraram todas as provas, o STF com cinco anos tratou o caso dos desvairios todos, dos esquemas de corrupção, como algo normal. Depois de cinco anos, num momento que caiu um raio na cabeça de Fachin, ele disse que por conta de um CEP, doutor, por favor, sejamos honestos com o cidadão que está nos assistindo. O Brasil viveu um teatro, o Brasil mudou a compreensão de prisão de segunda instância três vezes, duas vezes. Tínhamos uma compreensão desde 1946, 2013 foi outra compreensão e depois outra compreensão para simplesmente contemplar o líder maior, que é o senhor Luiz Inácio. João, você está equivocado e é perfeitamente compreensivo, porque o leigo em direito faz essa confusão, mesmo até porque foi induzido. Na verdade, não existe isso. E por que se devolveu dinheiro? Continuando. É só, primeiro, só me diga o seguinte, por que foi devolvido dinheiro então? Porque foi constatado que houve corrupção. Ah, então foi devolvido dinheiro, né? Pedro Barosco e outros, cujo nome não me recordo agora, assumiram que houve corrupção Por que os tesourinhos do PT foram presos? Não, que é um debate, não uma entrevista. Vamos continuar, enquanto você fala eu te escuto, enquanto eu falo você me escuta, senão a gente não consegue avançar, de forma respeitosa como tem sido até aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, a prisão em segunda instância nunca existiu no Brasil. O STF fez essa mudança unicamente para permitir a prisão do Lula. O Lula foi preso, tempos depois, quando já tinha passado a eleição de 2018 e agora já não era mais interessante mantê-lo, o STF voltou atrás. Foi por isso que o Romero Juca disse que precisava fazer um golpe tirando a Dilma com o Supremo, com tudo, e o Supremo participou disso. O senhor está fazendo uma crítica direta ao STF. Sim. O senhor desacredita então no STF? Não, não. Eu acho que o STF errou nesse caso. Então foi o golpe, a Dilma foi o golpe? O STF é uma instituição séria, democrática, republicana, que deve ser valorizada, mas nesse caso específico, da mudança de posição em relação à prisão após o julgamento em segundo grau, que o pessoal chama de segunda instância, isso foi um equívoco, porque ele agiu motivado por pressão, inclusive pressão da grande imprensa, pressão de setores políticos, inclusive do Congresso, o mesmo pessoal que tirou a Dilma Rousseff. Nesse caso, tanto é... Foi um golpe então? Foi um golpe. Mas não passou... E o Supremo participou dele. Mas não passou por todas as instituições? Não há legalidade no ato? O senhor é advogado? Sim. Não há legalidade? Bom, não precisamos comentar a atuação do ex-juiz Sérgio Moro. Isso hoje é conhecido, inclusive depois do episódio... Não, mas a gente está falando agora do impeachment. Não, Adão, você está falando do impeachment? Do impeachment. Tá, eu estava comentando... A legalidade, a legalidade no impeachment? Do ponto de vista regimental, perfeitamente, do ponto de vista jurídico. Agora, o impeachment é um processo político. E a Dilma caiu, não por ser corrupta, até hoje não tem sequer uma ação judicial contra ela. O senhor acha que a Dilma e o PT foram honestos no período em que ela governou o Brasil? Não, a Dilma não caiu por desonestidade. O que derrubou a Dilma foi a chamada... Dilma e o PT foram honestos quando governaram o Brasil? Em relação a quê? Em relação a quê? Quando governaram o Brasil? Não, Dilma, sim. O PT cometeu um erro. E passa a Dina, que eles compraram por um bilhão e duzentos milhões de dólares uma sucata. Dilma, sim. E se ela tivesse tido alguma ilícita... E o Lula foi honesto? Eu penso que sim. Por quê? Agora, os governos tiveram muita corrupção. Os governos do PT. Lula não sabia de nada, então, na sua visão. Eu não colocaria essa palavra nada. Ela é muito forte. Assim como eu colocaria a palavra toda, é preciso que a gente tenha a capacidade de se manter no patamar de equilíbrio e entender que um chefe de poder executivo federal, assim como o estadual e mesmo o municipal, tem embaixo de si estruturas que muitas vezes ele não controla. E a estrutura do sítio de Atibaia? Isso se aplica também a Bolsonaro. O raciocínio é o mesmo. Não se trata aqui de fazer defesa cega de ninguém. Um chefe de poder executivo federal, ele não domina uma máquina gigantesca que tem embaixo dele. A Petrobras era conhecida nos círculos internacionais. Sendo leais com os fatos, não parecia muito clara que a corrupção durante os governos petistas era sistêmica, completamente sistêmica e não pontual? A corrupção na Petrobras vem da época dos militares. Passou por governo Sarney, passou por governo Itamar Franco, Collor, FHC, continuou nos governos do PT e é bem provável que ainda tenha, porque a corrupção a gente descobre que é coisa que o governo é cabra. Se a gente pegar mesmo o superávit da empresa, hoje ela dá lucro e antes dava prejuízo. Não, ela sempre deu lucro. Não, ela não sempre deu lucro. Ela foi a mais endividada. A Petrobras deve ter lucro. Rafael, vai tentar pegar os números oficiais aqui. Rafael, Rafael, tanto que a Petrobras tinha o maior plano de investimento do planeta Terra naquela época. O senhor está mudando de assunto, o senhor não está encarando os fatos, doutor. Não, de forma nenhuma. O senhor está até diversando. Nós estamos falando de Petrobras. Os números do mercado financeiro, os números do mercado financeiro, são pessoas simplesmente dos fundos de investimento que fazem a avaliação do desempenho das companhias listadas em Bolsa de Valores. Esses relatórios saem constantemente. O senhor está dizendo que os relatórios que nós acessamos estão errados? Doutor, sejamos razoáveis. Sejamos honestos, intelectualmente. Sejamos honestos. 900 bilhões, doutor. Foi a empresa mais endividada, doutor. Isso é um fato. Não existiu isso, Glauco. O que existiu é o seguinte. Meu Deus. A empresa foi, sim, vítima, vamos dizer assim, de atos de corrupção. Vítima de uma quadrilha. Sim, essa quadrilha estava lá há décadas. Na era do PT, esses fatos vieram à tona. E como a Petrobras fez um IPO... IPO. Petros, Funcef... Se você prefere inglês, eu prefiro português. Tudo bem. Como a Petrobras fez uma captação gigantesca para um plano de investimentos no pré-sal, evidentemente que os valores aumentaram. Houve corrupção, sim. Não, captação no endividamento. O senhor está confundindo as coisas. Vamos combinar aqui o futuro. O senhor está confundindo as coisas. Vamos lá. Podemos, né? Houve uma captação gigantesca para investimento no pré-sal, que era, na época, a maior descoberta de petróleo do planeta. Houve muita captação. Os valores aumentaram, sim. E houve corrupção. Ela foi admitida por muitos agentes. Houve a devolução dos valores. Quanto a isso, não há discussão. A Petrobras tinha uma corrupção sistêmica, sim. Não digo o Brasil, viu, Rafael? Sim. Mas a Petrobras, sim, e era conhecida, inclusive, em círculos internacionais. No exterior, isso era sabido. Só para a gente trazer a informação exata aqui, matéria do G1, numa busca rápida que eu fiz aqui, o prejuízo da Petrobras, em 2014, foi o maior desde 1986 entre empresas de capital aberto. Por causa do plano de investimento. Registrou, nesse ano, o prejuízo de R$ 21,787 bilhões, após um longo período de espera e expectativa. A Petrobras finalmente divulgou esse balanço auditado, em 2014. Então, durante muitos anos anteriores às administrações petistas, houve lucro e lucros grandes. A partir de um momento da administração do PT, começou a dar um prejuízo muito grande. O que é estranho, na minha visão, muito clara aqui, porque é uma empresa que tem todos os clientes do Brasil, não tem concorrente. Então, o senhor concorda que é muita incompetência a Petrobras ter dado prejuízo durante alguns anos, durante 2014, por exemplo, R$ 21 bilhões. Concordo que qualquer prejuízo pode ter por trás de si incompetência também, viu, Rafael? Sim. No caso da Petrobras, houve planos de investimento e houve, inclusive, investimentos que não foram exitosos e podem, inclusive, ter contribuído para esse resultado. E houve um plano de investimento muito ousado, que hoje foi desmontado, sistema de partilha, que hoje não existe mais praticamente. Então, a Petrobras, sim, passou por isso, acho que é bobagem negar que houve corrupção e mais, não houve corrupção só na Petrobras. A corrupção no Brasil, isso sim, ela é cultural. Não, o senhor está dourando a pílula, doutor. Não, vamos respeitar a palavra do outro, por favor, é o que eu lhe peço. O pequeno município tem corrupção, a União tem corrupção, os Estados têm corrupção. Lamentavelmente, a gente vive essa realidade. O que aconteceu no período em que o PT estava no poder, nos dois governos Dilma e nos dois governos Dilma, não, nos dois governos Lula, no primeiro governo Dilma e no ano que a Dilma governou, no segundo mandato, que os órgãos de controle, os mecanismos de controle foram aprimorados, as instituições foram fortalecidas e essa corrupção veio, ela foi trazida para a superfície. E mais, nenhum partido na história do planeta, vou colocar do Ocidente, que é democrático, estava no poder e viu seus membros serem investigados, condenados e presos sem interferir nas instituições. Ok, essa é uma análise que o senhor faz, respeito, respeito as do Glauco também, mas nesse caso específico aqui, eu estou falando de números oficiais, de balancetes oficiais. Em 2014, por exemplo, o prejuízo foi gigantesco e nos outros anos, nos anos do governo atual, existe lucro. Isso aí são balanços oficiais, então não tem como fugir dos números. Se sempre houve corrupção, se há corrupção atualmente, é outra coisa, mas eu estou falando que o fato concreto, que durante alguns anos dos governos do PT, houve um prejuízo e hoje há um lucro muito grande. Mas vamos fazer o seguinte, encerrando esse assunto, virando a página, vamos girar. Me dá dois segundos. Vamos falar de outros, rapidinho, 30 segundinhos. Porque o senhor argumentou aqui, doutor Edmilson, que a Petrobras nunca havia dado prejuízo. E nós aqui, numa busca rápida, nós descobrimos que, infelizmente, o senhor está torcendo como um torcedor de time de futebol. O senhor está entregando o ideal que o senhor cria, mas os fatos desmontam o ideal que o senhor cria. Vamos lá então, vamos chamar a Débora Moraes, porque senão a discussão fica interminável aqui no Jornal Brasil Central.